Olá, em meu vídeo 81 comecei o curso de filosofia aqui no canal, darei prosseguimento a ele Entretanto, a primeira aula, que estou dividindo em 1.1, 1.2 e assim por diante A primeira aula é muito vasta Coloquei na descrição do meu vídeo 81 o link para o Google Drive Com o material dessa primeira aula, onde inicio com a filosofia indiana Como nem sempre a filosofia é um assunto de interesse Nesse vídeo de hoje vou pegar a segunda metade ali do vídeo 81 Que é a parte de lógica e análise argumentativa e vou fazer um vídeo separado, este aqui Então, é um assunto bastante interessante Essa parte, a lógica, ela é a forma de um argumento Se o argumento não tiver nem essa forma, não precisa ser analisado Então, o argumento, ele é válido ou inválido As premissas desse argumento são verdadeiras ou falsas Nesse vídeo, na sequência, então, você verá a tabela verdade do E, do O Faço isso também na forma de circuitos lógicos Para melhor visualizar a tabela verdade E farei também, em circuitos lógicos, a tabela verdade da implicação No vídeo das falácias, então, o vídeo que está para sair, o vídeo das falácias Mas esse vídeo de hoje é uma introdução necessária Para começar a entender a análise argumentativa e as falácias Que serve, então, como eu disse, para uma discussão muito mais geral do que apenas na filosofia Você vai precisar, então, da tabela verdade da implicação Nas falácias non-sector, que são aquelas da afirmação do consequente E negação do antecedente Veremos o que é tudo isso no vídeo sobre falácias Então, para o pessoal que está acompanhando o curso de filosofia O vídeo sobre falácias também é importantíssimo Eu recomendo para argumentação Já recomendei esse livro várias vezes Tratado da argumentação, de Shane Perlman E para a parte de lógica, um livro muito bom é esse Do Irving Kopp Introdução à Lógica É um excelente livro esse E esse do Perlman, ele esgota o assunto sobre argumentação Mas sobre falácias, o do Irving Kopp também É muito bom colocar outros livros aí na descrição desse vídeo Então, o que tem acontecido muito, o tempo todo, na internet Falácias as mais diversas As mais diversas É um absurdo Não é que não tenha Não são argumentos que são inválidos São argumentos que não dá para começar a discutir É tanto absurdo, tanta besteira, tanta bobagem Que não dá para começar a discutir o negócio Então, não é que não tem o conteúdo Não tem nem a forma correta O pessoal tenta bater prego com um peixe É uma coisa fantástica Então, eu espero poder colaborar muito Para que você já perceba um argumento inválido de cara E já deixe a pessoa falando sozinha o melhor Não tente Um conselho que eu sempre dou Se você não tem experiência nessa área Não tente conversar com essas pessoas Porque a única intenção delas é te deixar irritado Mais nada Não é que elas não querem discutir, dialogar, nada disso É só te deixar irritado Então, deixa para lá Quando você percebe que a pessoa realmente Ela tem uma intenção de argumentar Aí você, sim, use o princípio da boa vontade Veja se o argumento dela é válido ou inválido Se as premissas são verdadeiras ou falsas Então, a forma do argumento A forma lógica Ela é ali, fixa O argumento tem que se encaixar numa forma lógica Se ele não o fizer Você nem passa adiante Então, logicamente, o argumento é válido Por exemplo Eu digo Todo tamanduá é peixe A é tamanduá Logo, A é peixe É válido É um argumento válido As premissas são verdadeiras? Todo tamanduá é peixe? Não Então, aí já vem uma segunda análise Do argumento Das premissas Essa análise, é claro Vai depender O argumento pode ser bastante complexo Envolver premissas das mais diversas áreas E aí você tem que ver o valor lógico Verdadeiro ou falso de cada premissa Então, todo tamanduá é peixe Já não é uma premissa verdadeira Apesar do argumento ser válido Todo tamanduá é peixe A é um tamanduá Logo, A é peixe É um argumento válido Mas as premissas são A primeira premissa é falsa Então nem se dá prosseguimento ao argumento Eu acho fundamental essa discussão Nos dias de hoje Nos obscuros dias de hoje Nessa terra devastada que é o Youtube Onde com raras e honrosas exceções Há uma divulgação de conhecimento O resto é de uma ignorância Assustadora Um nível de fofoca Que é rasteiro Então, pretendo com a série de vídeos Sobre filosofia, sobre ciência Lógica, argumentação Tudo isso melhorar Fazer um ambiente um pouco mais respirável No Youtube Fique então com a sequência Onde dou essa aula sobre lógica e análise argumentativa Usando circuitos integrados inclusive Para a tabela verdade do E e do O Para outras tabelas verdade Falarei no futuro Separado Eu acho que vou separar isso dos vídeos de filosofia Vai ficar mais interessante Continuarei Pretendo ainda postar essa semana Um vídeo para filosofia Outro para ciência Falando do Da parte de comparação Entre a filosofia indiana e os pré-socráticos Estamos nesse assunto Eu espero que até Não, um pouco antes da metade do ano Eu já tenha passado De Platão e Aristóteles Então, agradeço muito Fique com o vídeo E até a próxima Começamos pelas sentenças As sentenças elas podem A sentença é, de forma geral Uma frase Que tem um pensamento completo Mas as sentenças elas podem ser Interrogativas Que horas são Podem ser Exclamativas Imperativas Sente ali Fecha a porta Esse tipo de coisa Essas sentenças Elas não Conseguem ter um caráter Eu não posso analisá-las Segundo um valor Lógico Como verdadeiro ou falso Então, se eu pergunto Que horas são Isso não é nem verdadeiro Nem falso Não há como se analisar Já as sentenças declarativas Elas são do tipo Sujeito Verbo Predicado Essa configuração Com a cópula É Foi usada por Aristóteles No estudo da lógica Mas no lugar desse É Você pode usar qualquer verbo E terá também Uma sentença declarativa As sentenças declarativas São as proposições E eu tenho dois tipos De proposições As simples Ou Atômicas E as Compostas Ou Moleculares Compostas Moleculares A Analogia aqui Me parece bastante clara Assim como as moléculas São feitas de átomos As Proposições Compostas São feitas de simples A diferença entre elas É justamente São justamente Os conectivos Que conectam Duas simples Formando uma composta Os princípios Usados Na lógica Princípio Da não Contradição Verdadeiro E falso Não Existe Então nesse estudo Que estamos fazendo Da lógica Não veremos Esse tipo de coisa Verdadeiro E falso Não Esse é o princípio Da não Contradição Uma Proposição Ela não pode ser Verdadeira E falsa Simultaneamente E também Na lógica Verdadeiro E falso É só Simultaneamente A gente Veja como é Diferente A nossa Linguagem Cotidiana A maneira de falar Da lógica Então Quando a gente usa Vamos ver o ou Vou ao cinema Ou Vou ao teatro Você não pode ir aos dois Ao mesmo tempo Mas veremos Que na lógica Isso é possível Então Princípio Da não Contradição Verdadeiro E falso Não é possível Outro Do terceiro Excluído Então É excluída Uma terceira Possibilidade Você tem Verdadeiro Você tem Falso Você não terá Talvez Então é o princípio Do terceiro Excluído Fique bastante Atento Então A forma De um argumento A partir Dali Ele já tem Que se enquadrar Nessa forma Para ser válido Depois Muitas outras Coisas Têm que ser Analisadas Os conectivos Os conectivos Que conectam Essas Proposições São A conjunção A conjunção É o E E o símbolo É este Você tem A disjunção E dois tipos De disjunção Você tem a disjunção Que é o OU Então Uma proposição E outra Uma proposição Ou outra Aqui O símbolo É este Mas a disjunção Ela pode ser Inclusiva E exclusiva A disjunção Exclusiva Usamos o OU 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 Uma coisa OU Outra Ela exclui A possibilidade De duas Simultaneamente Essa disjunção Inclusiva É possível Acontecer As duas Coisas Simultaneamente Também O símbolo Seria O anterior Com um traço Embaixo Além da Conjunção E disjunção Há implicação Ou condicional Numa lógica Bem mais avançada A implicação E condicional Esses termos Eles têm Uma ligeira Diferença Na lógica Que estamos estudando Não Você pode usar Tanto implicação Quanto condicional Então A condicional Será O C Então Se acontecer Tal coisa Então Acontecerá Outra E o símbolo É uma seta Da esquerda Para a direita E você tem A bicondicional Ou Bi implicação Que é O C E só C Então Acontecerá Uma coisa Se E só C Acontecerá O símbolo Uma seta Agora nos dois sentidos Deixei um espaço aqui Para colocar a negação Então O não A negação Que nega Tanto uma simples Quanto uma composta É discutível É discutível É discutível se ele é um conectivo Ou não Porque ele Não está conectando Proposições Simplesmente negando Então a negação O não Dois símbolos Para ele Assim Ou assim Ou assim Ou assim Você não usa os dois Ao mesmo tempo Vamos ver Na aula de hoje Dois conectivos O número de linhas Da tabela verdade É dois elevado a N Onde N É um número De proposições simples Como tem P e Q Duas proposições simples Eu vou ter Dois elevado a N Quatro linhas Na tabela verdade Dois ao quadrado Quatro linhas Quais são Essas possibilidades Para as linhas Da tabela verdade Tem Quantas Nessas quatro Aliás Quais Nessas quatro Pode ser Verdadeiro 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 Falso Falso Verdadeiro Falso Falso Então essas são as Não há nenhuma outra possibilidade Então nada mais nem menos do que isso Para duas proposições Para três Oito Possibilidades Para quatro Dois ao quadrado Dezesseis E assim por diante Na teoria de conjuntos O E Representa a interseção Então que pertence A um E pertence ao outro conjunto A interseção Que é justamente Essa região Isso na teoria dos conjuntos Como ficaria então O E Para lembrar Facilmente O E e o O Relacione com uma promessa Você não faz uma promessa Com o E Imagina você fala Ah eu vou em tal lugar E vou fazer tal coisa E vou fazer aquilo outro Quando você diz isso Você tem que cumprir Cada uma das partes Dessa promessa Ou você não cumpriu a promessa Então o E Ele é muito Restritivo Veja A região que ele toma Ele é bastante Restritivo Aqui Cumpri uma parte E a outra Cumpri a promessa Toda Aqui Fiz uma coisa Mas não fiz A outra Não cumpri a promessa Aqui Não fiz a primeira Mas fiz a segunda Não cumpriu E aqui Não fez nada Também Evidentemente Não cumpriu Então Essa Conjunção Da lógica Na Lógica digital Na eletrônica O símbolo é Este aqui Esta porta Lógica Então imagine No lugar De verdadeiro Ou falso Pode ser 1 e 0 Pode ser Ligado Desligado E assim por diante Então se Esses dois Estiverem Ligados A saída Também estará E só Nesse caso Então veja Que se uma Das saídas Estiverem Desligadas De uma Das entradas Desligadas A saída Estará Desligada Também Então se for No lugar De verdadeiro E de falso Da tabela Poderia ter colocado Respectivamente 1 e 0 A eletrônica Digital Também é Bastante Interessante Esse aqui É um uso Imediato No lugar De circuitos Integrados Que usamos Hoje Poderia se Usar Então Aqui você tem Um circuito Integrado Este tem As portas Lógicas Ou Então Aqui é um circuito Integrado É imediata A aplicação Na eletrônica Da lógica Tudo isso Foi a lógica Booleana E etc Isso pode Até ser Um curso A parte Falar sobre Lógica Digital Números Binários Também é um assunto Muito interessante Mas para análise De textos Filosóficos Vamos precisar Muito disso Então vamos ver Então o E A porta Lógica É essa A interseção É essa Corresponde a essa Região A interseção E essa É a tabela Verdade Para Duas Proposições Simples No caso Do OU A disjunção Vamos ver Hoje só A disjunção Inclusiva Para Os conjuntos Representa A união Então Pegaria Tudo isto Aqui Pertence A P OU Pertence A Q O OU Seria então Uma união Lembre da promessa Muito mais fácil Você prometer Com um OU Porque aí basta Você cumprir Uma das partes Você vai ter cumprido A sua promessa Vou fazer tal coisa Ou outra Ou outra Então veja Mesmas linhas Tenho duas Duas proposições simples Mesmas linhas Iguais a essa Verdadeiro 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 Falso Falso Verdadeiro Falso Falso Não há Nenhuma outra possibilidade Nem mais Nem menos Do que isso E como ficaria O OU Ele é menos Restritivo Muito menos Do que o E É claro Então Cumprida uma parte Da sua promessa Está cumprido O todo Aqui Fiz as duas partes Verdadeiro Claro Aqui Fiz uma Mas não fiz a outra Cumpri a promessa Também Aqui Não fiz a primeira Mas fiz a segunda Ótimo Cumpriu a promessa E aqui Você não fez nada Aí não cumpriu a promessa Então No caso Do E Só é Verdadeiro Quando tudo For verdadeiro No caso Do O Só será Falso Se tudo For falso A porta lógica Correspondente Tem esse símbolo Então Poderia ser Um zero Ligado Desligado E a saída Seria aqui A terceira coluna Da tabela verdade Vamos ver Já que falei Da eletrônica digital Como ficaria usando Os circuitos integrados Com estas portas lógicas Você tem aqui Então Um circuito integrado Com portas lógicas Do tipo E A conjunção Os dois primeiros Fios aqui São as entradas O terceiro pino Corresponde A saída Essa saída Vai diretamente Para Este LED Então Vamos ver A tabela verdade Do E Essas duas chaves Apenas essas duas Representam As entradas Então Agora as duas chaves Estão desligadas É claro Que no lugar Dessa chave Eu poderia colocar A saída De sensores Sensores de Temperatura De umidade De luz E eu quero que Uma ação Aconteça Quando Duas outras Acontecerem Simultaneamente Então A temperatura Aumenta E a luz Aumenta Acontece Determinada Coisa Tudo isso Usando A tabela Verdade Da conjunção Então Nesse caso Tenho Um falso E um falso Dando um falso Repare aqui Este LED Como ele está Apagado Agora eu vou Colocar Um verdadeiro E um falso O LED Continua Apagado Um falso E um verdadeiro Ainda tenho Falso Na saída Está desligado E agora Dois verdadeiros O LED Está ligado Essa é a tabela Verdade Da conjunção Vamos trocar O LED O circuito Integrado Para A disjunção Então Este circuito Integrado Especificamente Tem as portas Lógicas Da Disjunção Então Agora eu tenho Dois falsos Ou seja As duas chaves Desligadas O LED Apagado Uma chave Ligada Ou seja Verdadeiro Ou falso LED aceso Falso Ou Verdadeiro Aceso Também Verdadeiro Ou verdadeiro Também aceso Também aceso E voltando Ao falso E falso Aí sim O LED Apagado Está aí a tabela Verdade do O A disjunção Inclusiva Inclusiva Porque Você tem O E O verdadeiro E verdadeiro Será verdadeiro Também A interseção Também faz Parte Da Da Disjunção Da disjunção Inclusiva Então está aí Mostrado Nesse circuito Veremos Também Os outros Conectivos As outras Tabelas Verdade Na forma De circuito Aí serão Um pouco Mais complexos Vamos ver agora a parte de análise argumentativa do curso Essencial para que você analise um texto filosófico qualquer Já vimos as proposições atômicas, moleculares, reveja se for necessário E agora as proposições categóricas Então elas são divididas pela quantidade e qualidade Na quantidade você tem as universais e as particulares Universais Todo, nenhum Particulares, algum Existe um Esse tipo de coisa Quanto a qualidade elas podem ser afirmativas Ou negativas Com isso você forma quatro tipos essenciais Designadas por A, I, E, O Então o A seria Uma universal Positiva Afirmativa Todo S é P Essa configuração S é P Vimos na aula de lógica Sobre as proposições Sujeito, cópula, predicado É claro que as proposições Categóricas Elas podem ser usadas em conjunto com as moleculares Então, ou compostas Toda cadeira é azul E todo cisne é branco Então usei duas categóricas Em uma composta Aí Seria a Particular Afirmativa Então aqui você tem a Universal Afirmativa Particular Afirmativa Algum S é P Depois A Algum S é P Depois a universal negativa Nenhum S é P Nenhum S é P A história toda Dessa Designação A I É O A história toda Da lógica Vou colocar na descrição Um livro muito interessante O desenvolvimento da lógica De William Kneil Estará lá na descrição Se houver interesse Se houver interesse Você aprofundar Esse assunto Dê uma olhada também Então A I O O Faltou aqui A A negativa Particular negativa Algum S Não é P Então para A análise De um texto Filosófico qualquer Ou mesmo de um Argumento Cotidiano Uma conversa Com uma pessoa É essencial Você Perceber As configurações Que você está lidando Dentro de Uma visualização Interessante Que elas são Os diagramas de Venn Que nós veremos agora Então mesmo Na linguagem Cotidiana Você deve Analisar Esse tipo de coisa Para não cair Em falácias Sofismas Que é muito comum Usando as proposições São muito comuns Usando as proposições Categóricas Vamos ver então Em teoria de conjuntos Como ficaria A visualização É excelente Para você perceber Se o argumento É válido ou inválido Argumentos Eles não são Verdadeiros ou falsos São válidos Ou inválidos E Quanto a argumento A gente usa No cotidiano A palavra argumento Como uma Concatenação De várias Ideias Definições Mas O que é estudado Essencialmente Na análise argumentativa São os silogismos Então o silogismo Ele é constituído De duas premissas E uma conclusão Premissa maior Premissa menor E a conclusão Veremos Veremos Numa segunda Ou terceira aula Os termos técnicos Exatos Disso Como seria Quem seria a premissa Maior A menor O termo médio O que ele é O que ele é Esse tipo de coisa O essencial agora É você Conseguir visualizar Um argumento É claro que cada um Tem sua parte técnica Então uma argumentação Científica Você tem que entender Daquele assunto Analisar as premissas Mas a base É saber se o argumento É válido Ou inválido Então Visualizando cada um Cada uma Dessas proposições Proposição A Todo S é P Então Todo S Conjunto S Está contido Dentro do conjunto P Todo S é P Aí Algum S é P Algum S é P Há Uma interseção Entre S e P Repare que Todos os elementos Dessa região Estão definidos aqui Algum S é P A letra E Nenhum S é P Não pode haver contato Entre os dois conjuntos S e P Assim Nenhum S é um P Algum S não é P Então Algum S não é P É a letra O Assim também Como uma interseção Repare que Este elemento X Ele é um S Que não é P Então Algum S não é P Com essas representações Faremos Uma análise Dos argumentos E vamos ver Alguns exemplos Então Eu acho que O silogismo Mais conhecido É aquele Todo homem é mortal Sócrates é homem Logo Sócrates é mortal Depois veremos as figuras Da Primeira figura Segunda figura Então Todo homem É mortal Sócrates é homem Logo Então aqui seria Duas premissas E a conclusão Não se preocupe Com os termos técnicos Por enquanto Nos interessa Só a análise Da forma Do argumento Se ele é correto Com aquelas Com aquelas Quatro Que coloquei aqui A, E, I e O E três Possibilidades Para o silogismo Duas premissas E uma conclusão Você pode fazer Sessenta e quatro Quatro vezes quatro Vezes quatro Então quatro Possibilidades aqui Quatro aqui Já são dezesseis Com quatro aqui São sessenta e quatro Possibilidades de silogismo Mais desses sessenta e quatro Apenas dezenove São válidos Isso tudo foi estudado Por Aristóteles Nos analíticos Anteriores Então Só para dizer homem Logo Só para dizer mortal Duas premissas E uma conclusão Como seria A visualização Desse silogismo Então O conjunto Dos homens Ele está contido A gente não usa Pertence Pertence Entre elemento E conjunto Entre dois conjuntos Está contido Contém Não está contido Não contém Então Então O conjunto Dos homens Está contido No conjunto Das coisas mortais Sócrates é homem Então ele está aqui Logo Ele é mortal A visualização É muito clara Desse Argumento Desse silogismo Vamos ver um outro Exemplo Ainda usando Esse tipo De configurações Ajuda bastante Agora vamos ver Então temos aqui Um argumento Válido Vamos ver Um outro Tipo De argumento Todos os homens São pássaros Veja Nos interessa Agora Apenas A forma Do argumento Não vamos Discutir Se as premissas Estão Corretas Você Para analisar O argumento Considere Que as premissas São verdadeiras Que devem levar A uma conclusão Também verdadeira Então todos os homens São pássaros Todos Os homens São pássaros Nenhum pássaro É animal Nenhum Pássaro É Animal E a conclusão Nenhum Homem É animal Conclusão Nenhum Homem É animal Vamos analisar Também de acordo Com os diagramas De Venn Esse argumento Vê se ele é válido Ou inválido Interessa-nos No momento A forma O que será Colocado Em cada premissa Vai depender Da especificidade De cada assunto Que você estiver lidando Então Pode ser física quântica Pode ser arte Pode ser o que for A argumentação Ela tem que estar No formato lógico E depois Vê-se A cada premissa É claro Que todos os homens São pássaros É um absurdo Mas veja Todos os homens São pássaros O conjunto H Ele está contido No conjunto P Está aí a representação Da primeira premissa Nenhum pássaro É animal Então Há uma Completa A disjunção Entre o conjunto Dos pássaros E dos animais Não há interseção Entre eles Porque nenhum S é P Nenhum pássaro É animal Então aqui O conjunto Dos animais Dos pássaros E dos homens Conclui-se que Nenhum homem É animal É visualmente Claro isso Nenhum elemento Deste conjunto Pertence a esse conjunto No caso Elemento Para conjunto Usa-se Pertence Então Veja que Este argumento Apesar de ter Premissas absurdas E conclusão Absurda Ele é válido Este argumento É válido Depois Teria que ser Analisado Então O valor lógico Verdadeiro Ou falso Das premissas Um outro Exemplo E aí E nessa parte Do curso Veremos também As falácias Os sofismas Nessa parte De análise Argumentativa Ocorre muito Ocorre muito Hoje em dia As pessoas Falam Então O que quiserem O que vier na cabeça Muitas vezes Não tem Fundamento Lógico Não precisa Não precisa Nem analisar O resto Essa base Já não Existe Então Já pode ser Eliminado O que essa pessoa Estiver falando A partir daí Não tem nem Sentido Lógico E depois Se passar Por essa Primeira análise Que é a lógica E aí Você analisa Cada uma Das premissas Então Todas as crianças Gostam de chocolate Todas As Crianças Gostam De Chocolate Abreviado Chocolate Patrícia Não é Criança Logo Patrícia Não gosta De chocolate Conclusão Patrícia Não gosta De chocolate Vamos ver A validade Deste argumento Parece Correto A primeira vista Falando rápido Então Todas as crianças Gostam de chocolate Patrícia Não é criança Logo Ela não gosta De chocolate Então O conjunto Das crianças Todas Gostam de chocolate Conjunto Das crianças Ele está Contido No conjunto Das pessoas Que gostam De chocolate Aqui você tem As crianças Conjunto C E as que gostam De chocolate Vamos por G Gostam De chocolate Então Patrícia Não é criança Logo Ela não gosta De chocolate Veja O fato De Patrícia Não ser Criança Ela pode Estar aqui Pode Não ser Um elemento De C Certeza Que ela não é Mas Ser um elemento De G Poderia Estar aqui Também Completamente Fora Dos dois Conjuntos Mas Há Possibilidade Dela Estar aqui Então Patrícia Pode estar Nas pessoas Que gostam De chocolate Ou seja O argumento É inválido Ele não Satisfez Os princípios Lógicos Básicos Um outro Bastante Interessante Também Um outro Argumento Há essa Possibilidade De você Analisar Inclusive Quais são As possibilidades Para a conclusão Isso é muito Interessante Numa análise Argumentativa Então você Só tem As premissas E você Analisa Quais são As conclusões Que são Válidas E dentro Dessas Possíveis Conclusões Por outros Critérios Você Exclui Uma ou outra E fica Com a conclusão Aí baseada Em várias análises Não só Lógica Mas através Da análise Argumentativa Da análise Lógica Do silogismo Ou mesmo Se eu encadear Vários silogismos Eu tenho Um argumento Bem maior Através Dessa análise Você já tem As possibilidades De Conclusão Então veja Este argumento E suas possíveis Conclusões Se For Verdade Colocarei Disponível No Google Drive Também Essa Teoria Veja lá Tudo que eu coloquei Aqui na lousa Também está lá Então Se for Verdade Que Alguns Escritores São poetas E que Nenhum músico É poeta Nenhum músico É poeta Então Também Será Verdade Que Então Também Será Verdade Que E aí Tenho que analisar As Alternativas Então De alternativa Eu tenho Nenhum músico É escritor Alternativa A Nenhum M É E Alternativa B Algum Escritor É músico Algum Escritor É músico Algum E É M Estou abreviando Para deixar mais rápido Algum Músico É escritor Alternativa C Algum Músico É Escritor Alternativa D Algum Escritor Não É músico Algum Escritor Não É Músico E na Alternativa E Nenhum Escritor É músico Nenhum Escritor É Músico Então Temos aqui O enunciado Da questão Tem que ser analisado E as possíveis Alternativas Que seriam as possíveis Conclusões Veja como é possível Você Já analisar o argumento E Restringir As possibilidades De conclusão Então Vamos colocar Naquela forma De conjunto É a mais simples Para você visualizar Para você visualizar Essa Essas proposições Categóricas Que usam Todo Nenhum E Algum Então Vamos ver o enunciado Se for verdade Que alguns Escritores São poetas Alguns Escritores São poetas Há uma interseção Entre esses dois Conjunto Conjunto E Conjunto P Alguns Escritores São poetas Realmente Então Para fazer Esse tipo De representação O que for Certeza Você coloca Linha cheia É certeza Não pode ser Outra representação Linha cheia Se houver Mais de uma possibilidade Linha tracejada E que Nenhum músico É poeta Nenhum músico É poeta Vejam Aí eu não posso Colocar uma linha cheia Para desenhar Nenhum músico É poeta Porque a única coisa Que eu sei A respeito desse enunciado É que O conjunto M O conjunto dos músicos Ele não tem Nenhum contato Com o conjunto P Vejam Nenhum músico É poeta Quantas possibilidades Eu tenho Vou colocar Entre a serjada Tem uma possibilidade Aqui Para o conjunto M Aqui Nenhum músico É poeta Não há contato Aqui Uma interseção Assim Também é possível Então aqui Eu teria Um M1 Um M2 E uma terceira E última possibilidade Seria o conjunto M Contido no conjunto E Dos escritores Mas ainda sem Encostar no conjunto P E aqui Seria um M3 E agora Vamos analisar As alternativas Coloquei entre a serjada As possibilidades Porque eu não tenho Dados suficientes Para analisar Saber qual Dessas três possibilidades É a correta Mas com Esse diagrama Eu já consigo Analisar as possíveis Conclusões Qual é a conclusão Dessas Que será Correta Aquela Que satisfizer Todo o diagrama Todo ele Então veja A primeira Nenhum M É E Nenhum M É E Isso Só é satisfeito Por M1 Mas de acordo Com o enunciado Com as premissas Eu tenho Essas outras Duas possibilidades São corretas Também E a alternativa A Não satisfez As três Tem que satisfazer Todo o diagrama A A Não satisfez Nenhum M É E Só é satisfeito Aqui A alternativa B Algum E É M Algum E É M Você tem Para M2 Então Não satisfez M1 M3 A B Também não Então A A Não é válida Não A B Também não Vamos ver Assim Algum E Algum M É E Sim realmente Para M2 Algum M Este aqui Ele é um M Também é um E Algum M É E Mas só satisfez M2 Mas eu poderia Também concluir Isso a partir Dos dados Do argumento A partir das premissas E poderia concluir M3 também Não foi satisfeito Só M2 Então Também não é válida A alternativa C Alternativa D Algum E Não é M Veja Algum E Não é M Pegue este Exemplo Este é um E Ele não é M Tanto para M1 Ele não é M Para M2 E ele não é M Para M3 Então Então esta D Satisfez As condições iniciais Do problema Logo Ela é Uma conclusão Que torna O argumento válido Ela pode ser Claro Eu tenho muitas Outras conclusões Que eu posso tirar A partir Desse diagrama Mas de acordo Com essas alternativas A D Seria uma conclusão válida Vamos ver aí Nenhum E É M Nenhum E É M Só satisfaz M1 Não satisfaz M2 M3 Então A alternativa E Também Não é correta E assim Dessa forma Conseguimos já Mesmo No começo Do curso Já ter condições De analisar Um argumento É assim Que você faz Com qualquer Texto Filosófico Com argumentos Que são Colocados Na Internet No Youtube Analise Dessa forma Use Diagramas Quanto mais Você conseguir Visualizar Ou ter Algum Tipo De Facilidade De Trabalhar Com o argumento Melhor Então Se não Fica muito Abstrato Você fica Apenas Pensando Naquilo Faça Um mapa Mental Faça Um gráfico Um diagrama Uma tabela Tudo que te ajude A melhorar A qualidade Do seu raciocínio Cada um Tem uma forma De aprender Melhor Então Alguns são mais visuais Outros são mais auditivos Descubra a sua E use Mas a dica fica Fazer esse Tipo de gráfico Quando envolver As proposições Categóricas Todo, nenhum e algum Depois Veremos Como juntar Tudo isso Em Uma análise Que envolva As proposições Simples Compostas E as Categóricas Tchau 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 O que é isso?